Jamei 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 Desde menor na irmã da marcha Me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei Foi pra poder virar um troco Louco Ajudar meu pessoal em casa E me atrair pela Lacoste 14 e 15 anos Foram corre pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingão Uma mesa monto Mas é claro, é que ela gosta do azante O Adilie GM tá caso por a sua traçante É que ela é muito safadinha Para, nunca quer ser minha Eu tô aqui, cê vai pra onde? E hoje eu não espero Só tá com marcha Vivo muito sem regresso Jacaré da França Branca É a polo do preto no certo E hoje eu não espero Só tá com marcha Vivo muito sem regresso Jacaré da França Branca É a polo do preto no certo Subulova Lenda tipo Nova Djokovic Felina me encara Com olhar de tara Baby quer se divertir Já cheguei com dois pés na porta Vamo direto ao que importa Sempre frio e calculis Vários fascistas Vermes suga o povo num sistema racista Crocodilo branco no peito do preto Peixão maloqueiro Nós é muita macha Foda que esses corrompido perdido se acha Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Nós é real Posa não Que é letal Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Já zeramo o Gamer Ou de Ligeme Google Hoje é dia de baile Nós segue o protocolo Vou de pisante da Nike E Jacaré na Polo Tamo bagunçando e roletando pelos território Pensando bem se eu deixo o carro em casa e pego a moto Então saco os torpedão E põe pra acelerar Sabem que nós é o dom Então tem que respeitar Joga localização Vou pros lado de lá Onde a inveja e os comédia não alcança Vou de polar e bugar e polo branca Tirei o Nike pra polo Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Vou de polar e bugar e polo branca Tirei o Nike pra polo Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Na balada sobrou e pente grama de achite É sempre fogo nos assiste e muita fé no pai Olha no cara e admite se enrolar um pix O cara senta se transforma e não que para mais Só de polo Branca que chega a espanta Muda o flow Impostou Doce o nariz pra não chegar Hipócritas que toca e dá Ou de Ligia Amê Conquistando o Grammy E eu sei que é ruim a escola Sempre sonhei Tem as novas que te da hora Me imaginei Com belas gatas e várias cordas Mas eu sei bem Quem só sonha e não acorda Nada não tem Claro você não se recorda Mas eu lembrei Na antiga não dava bola E hoje cê vem Falar que o sonho flow tá foda Impressionante as voltas que o mundo dá Ah ah Sou favela Ah Vou marola Calem a boca dos long Que vai no modo esporte Põe pra acelerar Forte forte Porém tá tu pedindo pra Deus que ele dê o suporte Usão virou GLC pros maloca transporte Entre idas, cicatriz e vida Vai que eu toma bala tamo curti na vida Com o Ju De praxe neste lado Mafo Com a estabacada Solos Contraste do preto Bola polo branca Rouba a atenção das partes sul-americanas Eu sei que elas querem o sobrenome do trem Mit3 Que tá do lado no conforto da boca Nunca aprende a dividir Bandido não namora Essa gata que a porta lá O cheiro amassou Do lixão tomei nossa flor Selva de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra que entrão Coração vai blindado no jacaré da França Do lixão tomei nossa flor Selva de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra que entrão Coração vai blindado no jacaré da França Olha o tato de neve na garagem sem portão Lembro daqueles que esloparam e me disseram não Superação dos menor que toca os trepto Muita labuta e um dia a vitória chegou Calando os filha da puta que nunca ajudou Tira o sorriso da coroa e deixa não Aconselhando os menores e não pegando a pistão Respeito é fundamental pra poder chegar Tem que ter pé no chão pra não se afundar Nesse louco mundão vai dar cita e pá A maldade nos odeia tem que vigilar Tem lobo em pele de ovelha querendo colar A picadilha mudou tô contando demais Tem as galmas de luxo e as avivorais Tem G.M. ou de L.O. pra elas na pala Bem cheiroso de Paulo assim nós te atrasse A picadilha mudou tô contando demais Tem as galmas de luxo e as avivorais Tem G.M. ou de L.O. pra elas na pala Bem cheiroso de Paulo assim nós te atrasse Fiquei desmerecer da risada e gravar o story Chega a ser engraçado como que tá o gordinho Só o valor do carro custa o prêmio do Big Brother Com o cabelinho na linha, cintura ignorante Tubarão no pingente, cor de nome do homem Piraiada na linha de moto, sinuante Faixa rosa se rende, nós bagunça e some Vem volta quando quer, quem quiser que aceite O pai tá longe, o coração offline pro amor Fizca que cachace mulher, vivendo um bacete Consendo o su, su, su é a tropa do pose Ela quer ser meu jacaré Pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, maior não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta a sua amiga gostosa Ela quer ser meu jacaré Pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, maior não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta a sua amiga gostosa Sou mamázinho, mas não é teu entendimento Que o errado é errado, certo é o certo e Deus é inexplicável Em meio a escuridão, ele estendeu a sua mão Cena do louco, várias vezes se pitiu na minha vida Pelo meu flow, minha vivência, claro, te intimida Mata a firma hoje, nós manda e segue o protocolo Se o jacaré veio da fonte, hoje eu vou de pólo Que é branca, fit da França Hotfit foda que até o crocodilo sorriu Nós lança e os dread balança Show é terra, tropa, contrata, vai sacar vinte mil Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas, tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas, tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Não sei se eu vou de pano branca, não Hoje eu vou de chinelinho, cabelinho, cortadinho pra fora o cordão Tá capugando atrás da orelha de ver nós vivão Vou de esposa, vistão Nós botamos lá, mas com o pé no chão Se nós tá forgando agora, imagina no réveillon Amiga, fica à vontade, hoje cê tá com os porradão Mas bagunce manda embora, deixa vindo branca, não Ô, Zé Com muita fé no que eu escrevo, um dia me aprumo Tacando macho atrás de macho, estilo vagabundo Sempre ligado com quem trama contra nós E se o mundo é feroz, eu vou ser bem mais feroz que o mundo Vagabundo pra julgar tem um montão Pra ajudar vem ninguém não, mas eu sigo fazendo a minha cota Cadê malandro, quando era zero opção Sem faca e queijo na mão, só cola se for na maciota Dinheiro compra, postura sai de quem quer vender Já faz um tempo que eu tô pegando pra embaçar Se o sonho é teu, ninguém vai sonhar ele pra você Cê nunca vai saber se você nunca até tá Muita macha no mundão, cheiroso e posturadão Tipo a no branco, a postura dela é maquiada E o Zé Povim, tá com a língua pegando fogo À medida que a tropa doça Versátil, ódio, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso Não sou o tário Quem tentou achar um pé na caminhada Ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pix, aí cê me manda Eu vivo minha realidade, não sou propaganda Barato, ingrato, cavalo Se joga nada, mamãe não suja de batom Minha bola branca Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes lindada, hoje eu conquistei E a lavoura que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá rocando na favela Pra minha velha Minha alma é gigante Piscina, hidromassagem, vários diamantes Orgulhosa me vê estourado no funk Que vale pra muitos, pra mim velha e nada Conforto pra mim, é goma estruturada Um pingo é lenta, minha nota didata Não mudo por hype, imagina o levado Igual ele chorou, aguenta porrada Menor já teve a mente fechada Mas me pra chave, tem a mente melhor no hype Oh, D.Lazomne Oh, D.Lazomne Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz deboche Todo maquinado de Louisville, Palme e Angel O bolso rasgado ficou no passado Caso conta forte, minhas infas não passo Pode falar lá pra parte que nós tá o pataco E pra PF o que vem na minha conta eu mando Mas na minha mão o que brotar é só é fácil Com as puta louca do desenrolado Que me pede de frente, de lado, de ar É que ela sabe que os rim é caro Que os D é foda na cama e no asfalto Te tirar do tédio pra mostrar que nós é o vapo Pra tu ver que nós é pique, que um montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim, vem, 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 vem Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz deboche Imagina essa bandida se tá no meu nome Te levaria pro motel e anda, eu te sei Deixa eu fazer de travesseiro esse teu silicone Teu sabor é marcante, melhor que pareces Gosta de tudo que é proibido E até que faz sentido com essa cara de danada Não me engana com esse sorriso Gosta não tem nada Baile pro cana azul, de toca na festa Balão pro alto, as bandida sorra na peça É, tá tropical, é clima de favela Tem vida boa, mas não presta Quer os que não presta Os que banca a bolsa, jóia o silicone dela Os menor é tralha e não cai no papo dela Ai 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 É os D que põe pra acelerar É os D que conhece a quebrada toda E se tenta parar o menor, nunca vai pegar Coração vazia, lei, não vai ser quebrada Essa vadia tá achando que me engana Avisa pra parte que agora eu tô milionário Que eu não tô mais quebrado e é por isso que nós rompa Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela vai tirar na roupa, eu tenho tudo que cê precisa na boca Então não posta foto e nem marca meu arroba Baby, seja bem-vinda, mas deixa o celular de casa É que os menores coringa nessa mentira que cê tem É que ela quer fazer vidinho só pra sair na poneta É que agora ficou fácil, né? Elas quer ir pro BBB, quer ir pra fazer Mal, mal, maluqueiro, tralha mesmo Do cabelo platinado É que ela se atiça, sabe que me enfeitiça Quer brotar no carro porque lá é leigo Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela vai tirar na roupa, eu tenho tudo que cê precisa na banheira Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os dez da sua vida Solta o toque, faz deboche Pedido realizado, bem na sua frente O jeito que pediu uma loca bem diferente Pre-preto, breque, ginquado Sem blanco, sempre fechado Deixa a Zepo vir atacado porque todas tá no pente Nós toca caminhar Tá das altas carenada Nós deixa ela sonhar Até buscar de nave em casa De tipo cachorro louco Bipô, nós tá buscando De Tiger 900 Até crente que é tá sentando É os dez da sua vida, é os dez que patrocina Os dez que tá marchando e bancando todas as vidas Se é um D que você quer, coloca seu nome na lista Pra ter um dia de princesa, pra falar pras suas amigas No pião de duas rodas, uma sempre pra cima Saca o teto das quatro rodas, ela sentiu o clima Bebê, traba o stories, pode dar uma vivida Garante o conteúdo pro seu TBT de quinta Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os dez da sua vida Solta o toque, faz deboche Diretamente é, estoque, love, fuck Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o teoria Lembro bem das antiga, como era difícil vários dias Se for com minha barriga vazia Fiquei mais na mudança de vida Eu vi que ia mudar, mas tinha Epecilhos que me impedia Mas meu Deus que me guarda e me guia É maior que qualquer armadilha e nunca falhará Vejo os parceiro roncando de poche do ano Vidro lacrado com o som espancando Toca do Kevin, eu lembro do meu mano Breno Guércio Tava presente em tudo, foi parte dos planos A vitória era dele esse ano Mas mudou todo o meu cotidiano O mal do homem Marulado, nós sempre tá Tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz, mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churraso na laje, picanha à vontade Pode ajeitar ou esquentar Antes de sair, antes de revoar Vou fazer minha oração, mal por terra cairá Breno, mesmo aí de cima Eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo Nós saindo do veneno Agradeço a Deus por todos nossos momentos Ele não quer querer ver nós triste, então solta aí Marulado, nós sempre tá Tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Batei uma saudade de quem nunca vai voltar Não tá mais aqui pra junto com o bonde roncar Tô vivendo a vida, querendo desapegar Eu parti pra corrida, vi minha vida melhorar E toto nos dedos, saber quem é de verdade Foi de mentira, eu nem colo Viver na vida, como nós tá de passagem Comprando tudo que posso Na garagem tem meu sonho, eu tô cheio de nave Carro, tem jet, tem moto Vem meu irmão pilotando uma McLaren Isso pra nós era sonho Nada apagou o brilho de quem nasceu pra brilhar Não confie no sorriso, a maldade tá no ar Guardo tudo na memória, única coisa que eu vou levar Sem que tudo uma hora acaba, o tempo não vai voltar Marulado, nós sempre tá Tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, bem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Um forte abraço pro leal, o sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é, depois que eles viam o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro, muito fácil E tal que fala da minha vida, toda hora, todo dia Cada uma que aparece, proqueza e companhia Lancei uma nave e o invejoso pulou alto Fala, dou, fala, fala, fala Bataco na mão dos menorzinhos Juro que nós seguem pra torçar até pra quem e o de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se a bandida quer dar pra mim Antes não tinha nada, agora nós faz assim Pega um mês em festa, nós faz o tigre dormir Bota essa badia de Prada e Louisville Viva a vida no mato, hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí, com os que só sabem beijar Eles já zapam eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Só que eu não tô nem aí, com os que só sabem beijar Eles já zapam eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Nesse patamar, nesse patamar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Mara, ladrô, ela sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de perrecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Minha meta é estourar um som, deixar minha família bem Mostrar que os moleque é bom, só contar nota de cem Fazer o jogo virar, sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto e a bike virar mil e cem E se hoje nós venceu, é porque a gente merece Conquistei o que é meu, humildade prevalece Muito obrigado meu Deus, olha onde nós chegou Obrigado minha velha que sempre me apoiou Recordações na mente do maloqueiro Vitória na guerra, fortifica o guerreiro Sei que sou abençoado, faço de Deus meu espelho A cada conquista, a joelha agradeço Minha meta é estourar um som, deixar minha família bem Mostrar que os moleque é bom, só contar nota de cem Fazer o jogo virar, sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto e a bike virar mil e cem Marulador nós sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, bem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Filha, uma brisa aqui, cê tava com a lomba lá no... Anoaruama, filha Aí cê tava fazendo um churrasco, pá Tá ligado? Aí cê chamou eu, meu pessoal, minha mãe, meu pai Até mesmo, meu pai, tô louco, pá Tava fazendo um churrasco aqui, de quebrado Aí não nada, cê vai cair black, pá Uma brisa aqui, não nada, que movei Aí cê passa e falou, o que filha, pá Faz um pião lá no condomínio lá, pá Cê vê como que é, pá Eu fiz uma pião e eu caí black, louco Anoaruama, filha, tirei uma brisa Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o Jorinha E eu, Dila Continua de bandido, né, cuzão? Tô deixando ela mandar aí, ó E aí, 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 só boa, boa Tá ligado? É, nó que voa Diretamente da terra da garoa SP, capital das folhas Nós gosta de conta, dinheiro e amor Num banca, bucana, nem blue label, nem sua É que essa mina tá metendo louco Vivo gastando, bocando demais Pes de pandora, testa, bico, dou Quente, banquete, como é um preto, sagaz Só de crocodilo, cordão, pingetão Ouro maciço, ela sabe que é liso E nós veio pra mostrar qual é Vagabundo, botou fé que nós podia Anda pesadão E quem tá na visão, cê tá ligado É o canetinha Passei dificuldade, mas nunca perdemos a linha Trocamos o prensado na 10G da flor purinha Estativa africana gostosinha E se nós tá de gente Bandida pousa mesmo Recalcado, tá frustrado Não aguenta, tá me vendo Marcha no que é que esforço Fez, tá lento, gostosona Cai pra dentro E se nós tá de gente Bandida pousa mesmo Recalcado, tá frustrado Não aguenta, tá me vendo Marcha no que é que esforço Fez, tá lento, gostosona Cai pra dentro Um brinde pros maloqueiragem Pra gatona, é sem massagem Gostosona, tá no engate E a morena é um veneno E hoje eu tô só de passagem De namorada, patronagem E se tu se apegar na morena, cê deita Pilantra, bandida, te pega no Deus Louca, alucinada, na chá de buceira Da cor de bombom é a calcinha cereja E agora na roleta capital de SP Lá faz até chover Nova, volta pra acelerar Quem quiser fuder é 011 o DDD E nós que é o 01 tá na linha Pra habilitar, vai E se nós tá de gente Bandida pousa mesmo Recalcado, tá frustrado Não aguenta, tá me vendo Marcha no que é que esforço Fez, tá lento, gostosona Cai pra dentro E se nós tá de gente Bandida pousa mesmo Recalcado, tá frustrado Não aguenta, tá me vendo Marcha no que é que esforço Fez, tá lento, gostosona Cai pra dentro Por que que essa bandida viu em mim? Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheirou os tatuados roncando novinho De evoqueira nas pistas com a Paulo Branquim Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu bota Vou ver como que tá minha quebra Vou marolar só de mara E olho vai pelo pate dos outros Quem não pode é o seu louco e se mosca Tá ligado é coro Na favela fui desembolto Pra poder contar meu troco Eu fui buscar meu pate de ouro Na época da antiga me lembro das tia Enchi a boca pra dizer que eu não ia chegar Saí de madrugada da minha moradia Perdi pro pai de lá de cima me abençoar E hoje a Paulo Branca combina com o Soraya mas piranha Vestimone quer jogar Sente o cheiro da minha planta Invejoção é quando me vê passar Pode ela ficar quando tá comigo De presente pra bandida dei um novo nivus Mas é avançado e as calica tudo sabe disso Que o gangueiro tá na mídia o saldo tá bonito Lacoste nos trajes Lancei a collab nova no Pell of White Importado da Europa me fala Aí maloca se as bebê não posa Quando vê o neguinho chucreza pesado de dedeiro e cola Meu mano Jimmy Joyce me deixou avaliado No meu pescoço a casa no meu braço um carro Foda-se a inveja o cachê tá lindo Olha o gordão de meca de velho bandido Aí não me leve a mal essa é a levada Patricinha branquela na garupa da minha africa Fala preto acelera não para por nada Quer pegar uma adrenalina essa bandida revoltada E se nós tá de jet Bandida pausa mesmo recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço Feço talento gostosona Cai pra dentro E se nós tá de jet Bandida pausa mesmo recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço Feço talento gostosona Vai pra dentro Diretamente A laudio A laudio Que bagulho Tentando paiva Ocasião de luxo No flash do iphone Eu passo igual vulto Slow mode Flago pilantra Só não sussurro Tenta a sorte Na minha frente Eu te derrubo Oi tá ligado? Quem tá nois? É a banca dos vagabundo Que tá optando O jacaré no peito Iphone da moda Levo estoque a modelo Que no final das contas Quer fudendo pelo Quer viver com MCT Ligeirão ordeiro Carburando a bela Sentindo avalão Hoje é a meca Mas já foi gol sapão Paulo de camussa Letreiro Fiquei chavão Paulo Djokovic Outlet prêmio Eu fechei a cor De uma cota Que nós vem parando tudo Várias na bota E o bolso Como barrigudo 600 gramas Do peso do absurdo Injeitão de alto relevo Tá valendo um qualquer Subalipoca O jacaré toma sereno E as putas joga E nós injeta o veneno De praxe é Jack De maçã Indestilado Nós vivendo forgado Marola marolado Então vai Trava na beleza das putas Que tá do nosso lado Eu só te peço Não, não, não Se apega Que ela adora um pix Passeia na sua mente E desce pro coração Carburando a vela Sentindo avalão Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Polo de camussa Letreiro Fiquei chavão Polo Djokovic Outlet pleno Eu fechei a coração É que a polo Sleefit da cor verde escura E a bermuda Combinando nova edição Pra chavear hoje Eu vou portando Ice Life E o Outfit do menor Já custou uns barão Jaguar XZ Passa roncando Na minha quebrada Que hoje Eu vou resolver Uma fita ali Junto com o irmão Mesma fita Várias caminhadas Foi mó esforço E batalha pra hoje Tá aqui É que no peito A escama é original Senti o pano Pesado Que eu encomendei A liguei Torta no porte Hoje cês passa a mão É a coleção De crocodilha Cena eu roubei Já dei um salve No Odila Que hoje é só escuro Eu quero Lora e Morena Muita opção Mas vem com raça Desde cedo Criado Com maloqueiro De chamar Selecionada Pra fazer o peão A banca passou Pro ar Jogou dinheiro Abisseu o Léo Zinca Gerente no passageiro O Paiva deu um salve Que é bailão Bailão Eu no kit Malandriado Dominar situação Ribeirão esporte Olha o porte Novão Poço anti-mala Esporte Navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê É nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis Que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boy Vende pro corre Não fique em choque Aproveita que hoje é seu dia de sorte Cargurando a vela Senti nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Apolo de Cabuça Letreiro Fiquei chavão Apolo Djokovic Eu de Leste Pano Fecha coleção Avisa que a gerente Vem embora Comandar quem Vendo Dali Cabela E seu bonde do Tonicão Pra quem passava veneno Fumava do prensado Hoje já veio Fumando ice Adrestadores de cadela de estimação Ela vende o teu estado Pra dar pros vilão Para na minha frente de quarto Vai ganhar tapão As favelado Dominacendo em qualquer situação Eu vou Chavão de Juliet Elas posa mesmo Na picada dos pivete Eu vou Chavão de Nike Bolha Whisky Red Bull Água que atixa as cachorras Cargurando a vela Senti nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Paulo de Camussa Letreiro Fiquei chavão Paulo Djokovic Outlete Prêmio Eu fechei a coleção Cargurando a vela Senti nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Paulo de Camussa Letreiro Fiquei chavão Paulo Djokovic Eu de Leste Prêmio Eu fechei a coleção Diretamente Restos Love Fuck Diretamente Restos Love Fuck Diretamente Num papo reto mesmo De Maloqueiro E eu digo E a picadilha Maloqueiro Conquistócio PVS Destilando um whisky No gelo É o esquenta da festa E quem não souber Pra que veio Já marcha na seta Faz o retorno E sai do meio Depois nós conversa Que o de verdade Tá cheio de ódio No peito Na mente Do verdadeiro E na ponta do lápis Toda maldade Passa assim na periqueiro Que desmerecer o neguinho Só por não ter dinheiro Maloqueiro Que age assim Pra mim não é maloqueiro Pois é Acompanha aí Que é mais um feed Pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros E voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí Que é mais um feed Pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros E voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é É fácil falar Que o G tá mudado Me rotula de malo Invejoso tirado Colei na quebrada Só pra dar uns tragos Hoje nós deu diferente Do ano retrasado Pra frente Trajado De frente Tô chato Meu rejeito Estou lotado Intensamente embaçado Sou mais um consagrado Que vivia jogado Longe do coroa Que tava privado Mas agora nós sangra Na carangas da moda Não gosto mais da sola Lacradão no coroa As bebê Passa aí Se empolga As bebê Passa aí Se empolga Pois é Acompanha aí Que é mais um feed Pra assustado Que ficou mais assustado Quando tromba os maloqueiros Voltaram E voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é Avisa Nós tá forte Tá nas pistas Pesadelo das bandido Emocionado A vista e grita É o terror dos comédia Aquele que fez sua subida Buscou a melhora de vida E onde não tinha saído Usou a porte Hoje é mais comentado Pilotando o importado Degustando um destilado Na certa é favela Afirmou que tô mudado Elegante e enjoado Mais pra frente Mais ousado Na chave de quebra Hoje é mais comentado Pilotando o importado Degustando um destilado Na certa é favela Afirmou que tô mudado Elegante e enjoado Mais pra frente Mais ousado Na chave de quebra Vi vários desandalo Põe perdeu a esperança Vi menorzinho Troca caldo de cana por lança Mais tá firmão Usei a mente Não quis isso Pra minha vida Rouei minha coroa E fechei com a minha família Oi tubarão não é sardinha Gavião não é pardão Nois é igual leão E eu sou demais pro seu quintal Nois que derrotou Gigante da via é sensacional Dessa vez não foi com pedra Foi louco caparapário Toma lá da cá O gosto da minha vitória Cês não vai tirar O preço do amanhã Ninguém sabe explicar Na galafa da abelha Hoje o mel vou degustar Magnado Magnata Pois é Acompanha aí Que mais um feed Pra assustar do que ficou mais assustado Quando trombou os maloqueiros e volto E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um Filipe assustado que ficou mais assustado Quando trouva os maloqueiros e voltaram E o nego favelado veio pra mostrar qual é No sapatinho que Deus abençoa Mantendo meu pé no chão independente das folhas É que o tempo mostrou que nós é forte e capaz E pra todos que for descrente hoje Assisti a vitória 2-1-2 na Melacoste, chique toque da mitiço bicho Modelo Gisele Beach Hoje quer sentar pros Drak, que mó chave Referência da comunidade Mó cheirão de ás e sair do teto da nave Digatina roda a sorte, capate da norte Bico sujo já se morte, GP no toque da pote Tá roncando de verdade Porque antes passamo vontade Agora não tem prestação, só pagamo a vista As mina que não me queria quer cair na pica O mundo girou de verdade E as favela tá chutando o balde Pois é, acompanha aí que é mais um Filipe assustado Que ficou mais assustado Quando trouva os maloqueiros e voltaram Digga E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um Filipe assustado Que ficou mais assustado Quando trouva os maloqueiros e voltaram Digga E o nego favelado veio pra mostrar qual é Que é mais um Filipe assustado 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 Tá sujeito agancho E se der mole eu prancho Vem jogando avanço E que passiste E o malandro e o timista ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o sóia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sóia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo, aponta o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro, com as patrícia joga o cabelo, os menores embaçam Eu tô curtindo a praia, tô de jet na orla, na garupa do jeito esquiva dos pedos pra fora E sabe que nós embaçam, tropa do cara na porta, então se solta Sabe que nós tá no anjo, os moleque é foda, nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa e eu vou dar dobo caipirinha se for faixa rosa Minha ex nem vem pra na minha que eu tô solta agora E fuma um bonde tirando o lazer, topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser, mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o que? Oh, Harry E se pica até o sol, olha, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, olha, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Tem lança escura pra rua é nóis, tá mais uma não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz e a love é o ateliê Da ZO pra Leste, trânsito, estressa e acende o V DJ W é nem só W é na PM, o DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe o que pode ou não pode É foda no enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia, esquece que tem outro dia e vai Tipo clima de Dubai, até quem é samurai? É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Cus de ferro fico high, pra inveja é good bye E eu boto a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus, pra nunca ir em tentação Vou sempre na falta, ela limpou o do pescoço Que elas querem até o osso, na terceira eu tomo o doze, vixi E se pica até o sol, olha, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar A nesse pica até o sol, olha, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califa, som do garibô Se o Nogue tá com nós, vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra resposta Vão começar falando dela aqui lá dentro da favela Queria ir casar, ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do corre Sem saber que eu tava vindo só com as bocas Pago de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco, cê é louco, porque eu tenho corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas fica em paz, eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, boy Mas fica em paz, hoje vai ter festa e ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jump Mas fica em paz, hoje vai ter festa e ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jump Nem se pica até o sóia Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sóia Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós em bica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malote no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Trajadão na drift branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Os puros de verdade Lá tão do plumalte de brama Sem camisa, bermuda e alhoiana Quer saber de onde vem tanta grana? É só perguntar lá no posto Ipiranga Então completa o tanque Esvazio o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco O bote dos marretana Não soca fofo Fogos finaliza, foi dada largada Vem sua mãe, tô partindo pra revoada Vai danhar pro virabolo e a conta abonada Sem precisar, ganha a mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto com a da de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os topless E o WNV aí, tá de chance que ir Sem filtro parece a Rolet Moleque habilidoso, faz o volta-fida E essa manobra me lembra do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que os deles planejou Se Bob fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar mec Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco tem Oh, como que os maloqueiro tão Yeah, deixando que a maldade a vida leva Dejeto esquilo pra no verão Mas até a rua na trás eu contava boa reta Sobe fumaça, pensa menino Ruga o solteiro, tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga Usar o do Spotify, hoje é meu mochila Não parei nem perdi o foco Não escutei bobeira dos outros Agora a caneta monopórdia tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Não virou os caras do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí, barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais nessa virada Os Guidmins tá bagunçando pela hora Pique e Marujo tocaram chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso e ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet engaratar, resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar, engatar pra nós sair E a gata que quer sentar, eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã, cê não me via aqui Vai! Se tiver de custada que conta uma bala Cassino balada, nós que patrocina Só sempre repara, tropa da fumaça passando bolada Da pro Enem tá com nós, que nós é chefe Terror dos playboy, tropa do faz acontece Sou de maloqueiro, que te entorpece O Harry nós suma crema, faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado é quem tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mópida 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 Bem lidosa Quando ela me liga assim com aquela lanjeirista gigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo o DJ Vitor Esse bicho tá foda Prisa no meu jeito, chucra, ela falou por tudo que quer dar uma volta Bikki, Tupatinha, Júnior dominando tudo e empilhando a banda Marjana de aba, manda ela desse gap Fala que tempo, a gente quer pelas colar Pessoal que não tacava no olho o gordo de beijoso agora tá salgando a canic Manda, manda descer garrafa e manda bico Taca marcha pro bagulho, fica louco e pra não aceitar Eu vou mandar que é pra mandar mandar do jeito certo Pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mop da mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, zi Mop da todo lugar que eu ir Foi me procurar, me perir Foi pontual o que eu sabia Mop da mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop de todo lugar que eu ir Foi me procurar, me perir Foi pontual o que eu sabia Mop da pega serra, vê se não copia Porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Mauresia Tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista Porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente Com tudo que não canta pop Na melodia ava-java Pega pesada e a lente na cena PM azul eu vou acelerar E não buscar a louca de Moema Tô deixar vinho que nós vai embasar É a revolução dos garoto Problema 20, 24, cheguei pra ficar E pela madrugada vivendo uma cena e ela vai ligar Querendo se envolver de novo Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mota o off no giro louco Cadu vai confirmar Que isso é pinta de dois Mófita 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 A bandida que desmereceu Olha lá Hoje ela quer dar o bode pião Lembrou que foi difícil pelatar Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves, as morenas, as loiras De qual que eu falo aqui no meu som? Esse emocionado tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puta e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puta e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Mófita Mófita Diz pra mim que eu sou z z Mófita Em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabi Mófita Na brisa, na mim Brisa, na picadinha Diz pra mim que eu sou z Mófita Em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Pontual e que eu sabi Mófita 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 DJ Victor Mófita 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 Mófita